Salve, gordinhos e gordinhas da família C.A. Tudo bom com vocês? Olá! Começando mais um videozinho, galera. Já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal se você é novo. Desculpa o vento, já siga as redes sociais que estão aparecendo aí, estão tudo na descrição. Exato. Que é simples assim, a gente liga a câmera e o vento resolve aparecer por um momento, não é mesmo? Exato. Ele quer ser a estrela do vídeo. Como diz a bochecha, a esteua. Estrela. A gente está indo aqui no cinema, aqui perto de casa, que vocês já viram várias vezes aí, que a gente vem aqui de vez em quando. E fala pra gente se vocês querem que a gente continue gravando quando a gente vier no cinema. Porque tiveram algumas pessoas, nossa, vocês só fazem isso, só vão pro cinema. A gente gosta, né? Gostamos muito, adoramos filme. Mas digam aí nos comentários se vocês querem que a gente grave quando vier no cinema, porque é uma das coisas que a gente mais faz, é vir no cinema. Porque é um rolezinho que a gente ama fazer. A gente vai assistir Dunkirk. Dunkirk. Filme do Christopher Nolan. Então, bora lá, gordinha? Bora. Assisti esse filme e hoje voltou a época da pipoca, é isso? Eeeh. 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 Tá o quê? Tá filmando aqui, gordinha. Tá calor mesmo, eu tô ligado que tá. Bom, galera, acabamos de sair aqui do cineminha. Agora a gente tá indo lá... Viemos aqui rapidinho depositar um dinheiro. E agora a gente vai fazer o quê, gordinha? Vamos usar Starbucks. Gastar o dinheiro que ganhamos de presente. Exato. A gente já tá tomando seu cafezinho, não é mesmo? O filme que a gente foi assistir foi o Dunkirk. O gênero desse filme é guerra e fatos reais. O filme é sobre um acontecimento específico e verdadeiro que rolou durante a Segunda Guerra Mundial na costa da França. Contra quem? Quais países? Então, a Segunda Guerra Mundial era uma guerra entre os aliados, que eram os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, contra a Alemanha e o Japão. E tinha outros países que meio que se colocaram no meio de tudo, pra ajudar um lado ou outro, mas esses eram os cinco países principais. Pra mim, em si só, o filme é bem triste. Não é um filme pra você dar risada, com certeza. Em nenhum momento eu ri, em muitos, muitos momentos eu chorei. Às vezes, ninguém tava morrendo e eu simplesmente comecei a chorar porque eu vi a tristeza nos olhos dos atores, sabe? Sim. Eles realmente, os atores conseguiriam comunicar e transmitir as emoções daqueles soldados naquela época. Claro que a gente não vai falar como se resume a isso. Quem conhece a história já sabe, óbvio. Mas quem não conhece, vá assistir o filme que é muito bom. Não é o melhor filme de guerra que eu já assisti. Tem outros que eu assisti que eu achei melhor, mas tá entre os melhores, tá bom? O elenco do filme é demais. A direção é do... Christopher Nolan. Nossa, muito bom. E minha nota de 0 a 5 pipocas, eu vou dar 4. Eu já assisti muitos filmes da Segunda Guerra Mundial, especificamente. E entre os filmes da Segunda Guerra Mundial, esse foi o melhor que eu já vi até hoje. Eu já vi filmes da Segunda Guerra Mundial dos anos 50. Então, pra mim, esse filme merece 5 estrelas, 5 pipocas, aliás. Super bem produzido, super bem feito. Foi muito bem feito. Eu não conhecia a história. Não conhecia mesmo essa história. Mas eu acabei conhecendo através do filme e pelo que Abel falou como eles explicaram bem, eu acabei entendendo do jeito certo, né? Não teve nada fora do contexto que eu teve. Assim, eu li sobre essa história, na época da minha escola, eu não lembro todos os detalhes. Pelo que lembro, o filme realmente conta a história muito bem. Pode ser que tenha algo fora do que realmente aconteceu, mas não que eu lembre, sabe? Mas com certeza, se você gosta do gênero filme de guerras e fatos reais, você vai gostar desse filme. Se você estiver preparado para sentir muitas emoções. E aí, gente? A Virgínia está se trocando, né? Sim. Ela já está pronta para o aniversário, eu ainda não. Eu me troco mais em cima da hora, né? Eu sou igual, como é que eu posso dizer, mulherzinha? Não, eu vou ser mais chato ainda. É, por quê? Demora mais que qualquer coisa. Ah, isso aqui foi o que ela comprou lá na loja, é uma das coisas, né? Sim. Foi isso aqui, galera. Juniper Breeze. Vê se tem dessa marca no Brasil e fala pra gente. Não, essa não é a marca, é a marca Bath & Body Works, que é a marca da loja. Mas o nome desse... Desse perfume é Juniper Breeze. Entendi. Tô chique, amor? Au! Tau! A gente esqueceu de falar algo pra eles, lembra? Não, não lembro. Falar não, mostrar, né? Como ficou aqui sem sofá. Oh, é verdade! Olha aí, gente. Ficou assim, ó. Tá vendo? Com mais espaço. E aí só tá o colchão do sofá. Mas eu tô gostando, porque é mais seu estilo árabe, né? Então, eu sei que sou muçulmana, eu gosto da cultura árabe, então. Porque eu não sei quando vai vir outro sofá aqui. Quem vai decidir é sua mãe, né? Sim, na verdade, estamos sentando agora um pouquinho de dinheiro e depois vamos escolher um sofá com calma. É. Agora que temos espaço, é só questão de dinheiro e encontrar o sofá certo. E, se for longe, precisa pagar um caminhão. Então, tá trazendo. Porque não cabe um sofá no carro da minha sogra, né? Naquele cubo. Ah, não, não. Pode botar em cima do carro e amarrar com cabos. Não? Não. Assim o carro teria meio que um chapéu, né? Não. Estamos aqui almoçando, essa coisinha light. Na verdade, estamos jantando, né? É, jantando e almoçando. Saladinha com ovo e carne, saladinha com ovo e fango, ó. Fango. Fango. Porque é assim que a nossa amiga Bochecha nos ensinou. Não é mesmo? Fango. Isso. Agora vocês viram aí que no time-lapse que eu fiz, a gente conversou com a minha família. Faz tempo que eu não falava com eles, né? É. Pra você que quer vir ou morar em outro país, cara, o maior coisa, assim, que pra mim principalmente é a distância da família e o que complica muito pra eu falar com eles, galera, todo dia, que é difícil, é o horário. São seis horas de diferença daqui pra Portugal. Então, quando eu e a Abi estamos almoçando, eles estão jantando, praticamente. Pois é. Ou já estão indo dormir, sabe? É complicado. Então, quando dá esse tempinho, a gente aproveita pra conversar com eles, né? Exatamente. Foi bom, não foi? Foi maravilhoso. A gente dá muita risada quando a gente conversa todo mundo junto. É verdade. Comer aqui também, né? Que daqui a pouco a gente vai pra festa. Iba! Pra festa, festa. Quem pensa que é uma festa, é uma festa gigante. Uma festazinha na casa delas, um bolinho com... O senhor vê o que elas vão fazer lá e a gente vai dar os presentes, vão dar parabéns, né? Exatamente. Vai ser super divertido. Vai ser legal. Eu acho que deve ter mais pessoas lá. Eu já falei isso no vídeo, né? Eu sou um ré que repete, né? Exato. Me desculpa, gente, que às vezes eu esqueço. Eu esqueço até que sou casado. Agora a hora das André abrir os presentinhos, né? Presentinhos! E todo mundo agora tá me olhando e ninguém tá entendendo nada. Ah, eu abri os presentinhos agora, gordinha, né? Sim. E oi. Eu quero mais um áxio aqui. Eu quero mais um áxio. Um áxio. Um áxio. Um áxio. Eu sei. Eu quero mais. E oi. É. Oh, wow! Sleeping Beauty! I love Sleeping Beauty! So pretty! That is so freaking cool! Coloring book, which will not be colored because I would want to keep it nice. Yeah, for sure. Oh my god, I love this movie! Oh, I watch. I love this movie! Oh my gosh! That scares me just looking at it. In Portuguese, it's Quarto do Pânico. That's Christmas too. Ah, never watch. Panic Room? Will you watch it? No. Wow! Oh, so you give her one. Harry Potter, the ultimate quest book. Oh, wow! Oh, fun! Do you want to borrow it for the... For the... I actually opened it. I wanted to see what it looks like. Awww! It's one of those dots for your fans. Yeah! So is it a light? It's for your fans. Oh! Yeah, you take off one of those things. Awww! Young Americans! That's so cool! David... David... Awww! 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 It's a rainbow! Awww! 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 Oh, isso é muito bonito. Fragrance. Oh, dude. Thank you. Thank you. And it's like a whole set. Exactly. This is so awesome, you guys. Oh, is this the one that you smelled? Why does this smell sound familiar? I don't know. Plumeria. Oh, that smells so good. Oh, I used to get those. Those are really good. And body cream. Plumeria is like a set. This is so awesome. I mean, it really is. You all set me up. Thank you, honey. You're so welcome. Wow. That's nice. You just totally outdid all of us. You put us all to shame. Oh, Liza. Oh, wow. Loving my Liza. Sleeping Beauty. Oh, wow. It's a Kristen Stewart thing. Look at that. Oh, wow. Oh, that's so pretty. Wow. Does that say tabletop battery operated? Does it light up? Oh, look. The thing like David Bowie. Yeah. That's so cool. That's awesome. That's awesome. So, do you want to say? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sandra. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey everybody, say hello Brazil. Hello Brazil. Only women here and only me the man. Awesome. Poor guy. Congratulations, dear. We're so fucking cute. Wow. No, a man's not a Dad. Wow. No, no, no. No, no. Fica sem, oh, macho alpha. Ha! No, no. Vai ficando mais um vídeo por aqui, galera. Não se esqueça de deixar aquele grande like, se você gostou do vídeo, é claro. E também sigam nossas redes sociais estão aparecendo ai. Os links delas estão todos também na descrição. Mas gordinha Qual que é a hashtag Pra deixar nos comentários Pra quem assistiu o vídeo até aqui Hashtag parabéns Z Z, Z de Zorro Z de Zen Z de alguma coisa né Também não se esqueça de se inscrever aqui Nesse logozinho do Casal América A gente tá rumo a 30 mil inscritos E estão aparecendo os dois últimos vídeos Na tela, por favor vão lá Assistam e deixam um grande like Então é isso, até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E Zen